Conta pra mim, você sofre de ansiedade? Você sofre com crise de ansiedade ou tem muita, muita ansiedade que acaba atrapalhando o teu dia a dia e acaba prejudicando a tua qualidade de vida? Sim ou não? Você que tá aí me assistindo agora, você quer aprender como superar, como controlar, como vencer a ansiedade sem precisar tomar medicação, sem precisar se entupir de medicação? Se você quiser aprender como fazer isso, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e eu vou ensinar você como superar a ansiedade sem tomar medicamento. E se por acaso você é novo aqui no canal, se você quer ir paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, vem aqui e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo, já dá um like aí, tá? Mas afinal, como superar essa coisa que atinge milhões de pessoas? Como superar essa coisa que acaba com a vida de muitas pessoas que é a ansiedade? A primeira dica que eu vou dar pra você, eu já falei em muitos, em muitos vídeos aqui no meu canal, é a respiração. Você tem que aprender a respirar de maneira correta. Se você sofre com ansiedade, se você fica ansioso antes de qualquer coisa ou simplesmente em casa, você tem crises de ansiedade, A coisa mais importante é, ó, respiração. Respirar da maneira correta. Se você perceber que você está começando a ficar ansioso, que você está começando a ficar com o taquicardio, coração acelerado, está começando a ficar com sudorese, a suar, faça uma técnica de respiração, faz o seguinte, clica depois nesse cardzinho que tem aqui em cima, eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, que é, eu ensino você uma técnica pra superar a ansiedade, pra sair de uma crise de ansiedade, uma técnica de respiração, cada ponto da técnica de respiração eu ensino nesse vídeo. Basicamente é saber puxar o ar, segurar o ar e soltar o ar da maneira correta. Então a primeira dica pra você superar a ansiedade sem medicamento é, faça técnicas de respiração e aprenda a respirar da maneira correta. Da mesma forma, a segunda dica que eu vou dar pra você, pra você superar a ansiedade, já falei em vários vídeos aqui, o meu também é, faça atividade física. Eu bato nessa tecla porque o corpo e a cabeça, o corpo e a mente estão ligados, não adianta você estar com a tua mente muito boa se o teu corpo não está bom, se você está com algum problema físico ou vice-versa. A melhor forma de você superar a ansiedade, além da respiração, fazendo uma caminhada, se você sair ao ar livre, se você pedalar, se você praticar algum esporte, pode ter certeza que vai melhorar a tua ansiedade, se você praticar esporte regularmente, não uma vez na vida só. A terceira dica que eu vou dar pra você controlar a tua ansiedade sem medicamentos é, perceba os teus pensamentos que te levam pra ansiedade. Por que que eu tô falando isso? Geralmente quando as pessoas estão com ansiedade, elas começam a sentir ansiedade, geralmente a ansiedade é um reflexo de algo, ou um sinal de algo. A ansiedade, ela sinaliza que algo não está bom na cabeça da pessoa. Geralmente a pessoa fica com ansiedade quando ela começa a lembrar de algum problema que ela teve, ou de alguma situação que aconteceu com ela, ou de algum problema que ela tem, ou de algum relacionamento que ela teve, de alguma situação que aconteceu com ela, ou de uma traição que ela passou, sei lá, tô dando exemplos. E aí, a partir disso, ela começa a sentir ansiedade. Então eu quero que você faça, a partir de agora, um exercício de autoconhecimento, um exercício de percepção. Comece a perceber os teus pensamentos que te dão ansiedade, comece a perceber os gatilhos que te levam pra ansiedade. Quando você sentir que você tá começando a ficar com ansiedade, se questione e pense, por que que eu tô com ansiedade? O que que tá acontecendo que tá me dando ansiedade? Que pensamento é esse que tá me dando ansiedade? Perceba quais são esses pensamentos. A partir da hora que você perceber quais são esses pensamentos que estão te levando pra ansiedade, procure trabalhar o que que te perturba nesse pensamento. Procure trabalhar esse pensamento, que eu tenho certeza que esse vai ser o grande X da questão pra você conseguir superar com a tua ansiedade. E a partir daí, que vem a quarta dica. A partir do momento que você perceber esses pensamentos que te levam pra ansiedade, a quarta dica é, faça a psicoterapia com toda certeza, é uma das melhores coisas que tem. Talvez você sozinho não vai conseguir perceber esses teus pensamentos, talvez você não vai conseguir fazer técnica da respiração sozinha, talvez você não vai nem perceber quando você tá ansioso. E o processo terapêutico, a psicoterapia, através de uma psicóloga, de um psicólogo, você vai conseguir se perceber, você vai conseguir entrar em contato com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Então, a última dica que eu dou pra você, pra você superar a ansiedade sem medicação é, faça a psicoterapia. E talvez muitas pessoas tenham clicado nesse vídeo achando que eu ia passar uma receita de bolo, uma coisa simples e fácil pra você superar a ansiedade. Mas nada é fácil. Se você quer superar a ansiedade sem medicamento, essas dicas vão te ajudar muito, mas o mais importante de tudo é que você se esforce, que você se dedique, que você caia de cabeça no processo terapêutico, que vai te ajudar bastante. Se jogue, acredita em você que vai ajudar bastante, beleza? Espero muito que esse vídeo tenha ajudado, que essas dicas tenham te ajudado a superar a ansiedade. Comenta pra mim aqui embaixo se você tem ansiedade ou como você faz para superar a ansiedade. Comenta pra mim aqui embaixo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ainda não é inscrito, está perdendo tempo. Você aí está perdendo tempo, tem muito conteúdo bom de psicologia aqui. Se inscreve no canal aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem 3, 4 vídeos novos relacionados à psicologia aqui no canal. E se por acaso você quiser me conhecer melhor, ver mais conteúdo sobre psicologia, vai lá no meu Instagram. Me segue lá no Insta, Leonardo F. Teixeira. Um grande abraço. Tamo junto e até mais.